Música 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 O tecido da mão Antes de eu respirar Sobraste tua mente em mim Todo o tecido da sua voz Pra mim Todo o tecido da sua voz 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 Só pra mim Não posso Não posso mudar de seus sonhos É fácil O tecido da sua voz O tecido da sua voz Neste da sua voz Neste da sua voz O tecido da sua voz Que a voz Tá na sua voz Só pra mim Que a voz Não posso mudar de seus sonhos O tecido da sua voz 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 Tu tem sido tão bravado pra mim Eu não queria voltar, mas tudo pagou por mim Eu não queria voltar, mas tudo pagou por mim Eu não queria voltar, mas tudo pagou por mim Eu não queria voltar, mas tudo pagou por mim Eu não queria voltar, mas tudo pagou por mim Eu não queria voltar, mas tudo pagou por mim Eu não queria voltar, mas tudo pagou por mim Eu não queria voltar, mas tudo pagou por mim Eu não queria voltar, mas tudo pagou por mim Eu não queria voltar, mas tudo pagou por mim Eu não queria voltar, mas tudo pagou por mim Para sombra estão as montanhas para me encontrar Até derrubar as maralhas, destrói as mentiras Para quê? A igreja responde conosco Deu estrela para sombra, está as montanhas Para derrubar as maralhas, destrói as mentiras A igreja responde conosco É que estamos começando as maralhas Ao ar designing a igreja Deu estrela para sombra Oh, it works sometimes Oh, my God Oh, my God Com a coranteia, com a coranteia, Obrigado com você! A CIDADE NO BRASIL O velha e rio que ir desenvolvida O信 a palavra Ah, ah Ah, ah N 더Che상 N 더Che상 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.